Fala corretor de imóveis, meu nome é Franklin De Luz e hoje eu vou fazer mais um vídeo da série de 30 vídeos que eu me comprometi com você. E hoje a gente vai falar um pouquinho o que a internet fez com os nossos clientes. No processo de evolução de toda a humanidade, a gente acaba vendo que a internet influenciou muito no comportamento das pessoas. Hoje, se você observar, a gente tem uma demanda muito grande de clientes vindo pela internet. Na minha imobiliária mesmo, a gente utiliza muito portais imobiliários. Placas dão retorno também, mas jornal já não dá o retorno que dava antes. Talvez na sua cidade nem use mais. Então o que acontece? Com essa demanda muito grande, o acesso às informações hoje é muito mais fácil. O cliente acessa um site imobiliário e tem lá. Vídeo do imóvel, metragem quadrada, preço em alguns, outros não. Mas a informação está muito mais disseminada. Tem muito mais informação para o cliente ver à vontade. O que acontece às vezes? O cliente ainda tem aquele antigo costume de falar, não, eu tenho a informação, eu preciso negociar essa informação com o seu cliente. Sim, precisa. Mas você precisa também gerar valor a essa informação. Porque o que acontece, eu já vi muitas vezes, o corretor falar bem assim, X informação eu não posso te passar, só se você vir aqui. O cliente vai e liga para o corretor, o cliente vai lá e passa. E você acaba perdendo o cliente. Então hoje você está precisando meio que se adaptar a algumas mudanças. Não levar risco a algumas coisas, porque o mundo muda. As coisas mudam. Com a evolução, com a internet, tudo está ficando muito mais avançado. Então você precisa entender isso. Só para que você entenda o raciocínio, você precisa entender que os clientes que você trabalha na internet, clientes que você precisa ter um cuidado maior em relação a retorno. Você precisa retornar esses clientes mais rápido, porque geralmente quando um cliente acessa um site imobiliário, ele acessa vários outros. Até porque os portais imobiliários cadastram várias imobiliárias. O feedback tem que ser mais rápido, a atenção tem que ser maior, as informações tem que ser mais precisas. Porque se ele sentir que ele falou com o corretor e você falou diferente, ele vai criar uma interrogação na cabeça. Vai falar, será que quem está falando certo? O de lá ou o de cá? Então às vezes é até mais fácil perder clientes na internet. Eu vejo muita gente falar isso. Franklin, eu tenho uma quantidade muito grande de clientes, mas a conversão está pouca. Por quê? Porque os clientes têm esse perfil e você precisa estar ali junto e ter equipe para isso, para atender. Entendeu? Então se a sua equipe é pequena, você tem que conseguir suprir essa demanda. Se não, você só vai perder cliente, você vai atender um, atender outro e não fechar nenhum. Você precisa entender isso também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal aqui embaixo, porque do lado tem um botão, algum, acho que desse lado ou desse lado tem um botão. Se inscreve, clica em gostei se gostou, se não gostou também clica. E comenta aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo amanhã aqui no mesmo lugar.